Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Juninho, galera, voltamos aqui com Ark Survival, né galera, e só que dessa vez galera, eu estou fazendo um vídeo aqui, é que normalmente eu não faço isso mais, esse tipo de vídeo, que é de notícias, é porque dá pouca visualização, né, o meu canalzinho já tem, não tem quase nada mesmo, então, ninguém curte, pra falar a verdade, ninguém gosta, mas esse aqui eu tive que trazer, né galera, eu tive que fazer, porque são notícias do Ark, né galera, e são notícias pra vocês, né, que tem androids, né, eles passaram o que eu vou estar lendo com vocês aqui, galera, é, algumas notícias aqui, duas notícias, essa, essa aqui e essa aqui, então a gente vai estar lendo essa aqui primeiro, beleza galera, então vamos clicar aqui nela aqui, e vamos apertar traduzir, né, é, acabamos de empurrar uma atualização, a versão 1.0.66 para a loja Google Play, para os nossos usuários Android, isso deve aliviar alguns problemas que os usuários relataram, esperamos adicionar suporte para mais dispositivos Android em uma próxima atualização, então galera, é, é só esperar, como eles estão dizendo aqui, né galera, é só esperar que vai ter atualização, nas próximas atualizações eles vão adicionar mais suporte para mais celulares, então galera, todos vão poder jogar isso aqui ainda, fiquem calmos, fiquem tranquilos, que eles estão trabalhando duro mesmo, viu galera, para isso, tá, é, então isso é muito bacana, ver que eles estão dando atenção muito grande para os jogadores, né galera, então você vê que eles já lançaram uma atualização, pra quem tá, pra quem o jogo tá, tá pegou e funcionou, né galera, é, pra, e aí essas pessoas teve alguns problemas, e essas pessoas relataram pra eles, e eles já, é, resolveram alguns problemas, né galera, não são de todos, mas da grande maioria sim, né, muito bacana isso aí, eles, eles estão de parabéns, né galera, e agora vamos lá para a grande notícia, né galera, que é essa daqui, ó, então vamos lá, né galera, se você tem um Moto G5 Plus, J7 Prime, J7 Pro, ou opções A71, que eu não sei que parada é essa, mas tá aqui, é, estamos trabalhando duro para você, não será nesta noite, noite update, não foi nesta atualização, viu galera, não é nesta que teve agora, tá, é, porque o problema é complicado, mas queremos que você jogue o jogo mais rapidamente possível, por favor, seja paciente, então, é, eles vão, vão lançar um suporte pra esses celulares aqui, né galera, não é nesta atualização que teve, vai ser nas próximas aí, né, é, só ter paciência, se eu esperar, que eles vão resolver isso tudo, viu galera, então, eles, eles mesmos estão deixando aqui, ó, todos vão jogar, galera, todos vocês vão jogar, então, só ter paciência, ter calma, que todos vão jogar, beleza, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa notícia, como eu gostei, eu fiquei muito feliz com essa notícia, tá, se você gostou galera, deixe seu like, se inscreve no canal se você for novo, ativa as notificações, pra você não perder os vídeos do canal, beleza galera, então, conto muito com esse apoio de vocês, com essa ajuda, o canal também, agradece muito mesmo, quem tá se inscrevendo, é, quem tá deixando seu like, isso é muito importante pro canal galera, beleza, então, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau!